Salve, rapaz! Firmeza? Espero que vocês estejam bem. Bom, o assunto não é nada bom, né? Mas alguém tem que abordar. Então, muita gente estava me perguntando aí, inclusive da minha família, falando, pô, você não vai falar do caso? E eu não estava sabendo do caso, que aconteceu dia 13, agora de janeiro, porque eu não estou vendo televisão, não estou vendo mídia muito aberta, eu estou tentando ficar um pouco no meio da ficção para não ficar maluco. Mas, como a realidade sempre puxa a gente de volta, né? Aconteceu no terminal de ônibus aí do Capão Redondo, no lugar que vocês conhecem, né? Porque a gente vem falando aqui na quebrada. Uma agressão a um casal de jovens, certo? Que estava na fila, e aí eles foram se beijar, que é um crime agora, se beijar é crime, né? Então, quando não é crime pelo lado da lei, é crime pelo lado do cara que acha que é o... Sei lá, a porra do soldado de Hitler, não sei que caralho que está acontecendo com a população. Inclusive, vai ter palavrão, acho que vocês já perceberam, eu vou avisar logo, se tiver uma criança, tirem da sala, se ela não está acostumada com palavrão ainda. Beleza? Inclusive, bom, vamos voltar para o assunto. Aí é o seguinte, o casal resolveu dar um beijo, um cara se indignou, quem? Um vendedor ambulante, né? O vendedor ambulante se indignou, falou, peraí, está desrespeitando o pessoal da fila. Aí o cara falou, mas por que estou desrespeitando o pessoal da fila? Aí o vendedor ambulante falou que ia matar os caras, xingou os caras, foi lá, pegou um pedaço de pau com prego, voltou e deu na barriga de um dos rapazes, certo? E aí o rapaz foi para cima dele, o pessoal lhe desesperou, né? Conseguiram desarmar ele, os guardas ali do terminal do Capão chegou, pegou esse cara, pôs para fora e o rapaz foi socorrido, foi lá para a UPA, né? Receber as medicações dele lá e tal. Vamos ver como que chegamos no patamar, e a gente sempre fala das palavras, daqui dos vídeos, como incentiva isso, né? Dá para ver até pela minha página aí, que eu coloquei alguns dias atrás, falando da questão do beijo. Ah, beijar não pode, obra pública, obra antiga de pintura, nu não pode, mas agredir os outros pode e tal. Olha, exatamente isso, com tanta preocupação, ou arrombado, com tanta preocupação que tem no país, você vendendo ali água, seus bagulhos de ambulante, sofrendo repressão também dos guardas do terminal, que se não paga um acertinho, não fica lá, né? Não é por aí? Os GCMs são bravos pra caralho se não tiver um acerto, se tiver um acertinho, está suave, né? O terminalzinho ali discrimina pra caralho, mas se tiver um acertinho no terminal, deixa o mano lá, para ganhar um dinheirinho dele, né? Desde que todo mundo esteja ganhando também. E aí você vai lá, você não tem mais nada pra fazer, né? Não tem nada, o país tá da hora pra você, tá tudo bem, né? E isso começa nas falas e na quebrada também. Não, meu cabelinho na régua, bigodinho fino, todo mundo é soldado de Hitler agora nessa porra, né? Aos poucos vai virando soldado de Hitler. E aí o cara que é ousado, por um argumento de mídia, argumento de internet, de WhatsApp, por isso tem que tomar cuidado, 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 quando você põe lá o beijo do Caetano, com não sei quem, né? O suposto beijo do crioulo com o Caetano, cuidado, cuidado com o que você fala, porque é uma merda que dá aí depois no terminal, certo? É isso aí que dá no terminal. Então tem que tomar cuidado, rapaziada. Tomar cuidado, moçada, com seus palpites aí. Depois vira esse tipo de violência aí. Um cara a mente vazia desse aí, que não é mente pensante um cara desse. Se fosse mente pensante, ele teria mais o que fazer do que cuidar, é o quê? Fiscal de bunda dos outros, fiscal de boca, que porra que esse cara é, né? Então, todo mundo sabe o que eu falo, mesmo se o cara, por exemplo, se sentir oprimido pelo que eu falei aqui, ele também pode se fantasiar de polícia militar, me procura na Avenida Comendador Santana 138, que é minha loja lá direto, eu tô lá. Pode também se fantasiar de PM, que é mais fácil pra me matar, beleza? É mais em conta. Você não vai poder nem... Aí você já se fantasia de opressor logo de vez, né? Porque é o que você quer. Pra pegar um casal que tá se beijando, com tanto problema que tem na porra do país atualmente, você, que não tem carteira assinada, que não tem seguro médico, que não tem porra nenhuma, tá indo lá agredir dois jovens. É muito louco, velho. E aí, a parte serandeira da fita, né? Que os pessoal não gostam que eu falo também da esquerda serandeira, não. Mas a parte serandeira, não. Temos que educar as pessoas. Temos que chegar nesse rapaz e conversar com ele. Rapaz, é paulada também pra cima dele, até aprender. Não é negócio de conversar também muita ideia, não, mano. Tá ligado? Você acha que o cara não sabe que ele tá oprimindo outra pessoa? O cara foi lá e quase matou o cara, velho. Tá ligado? Ele podia ter matado o cara numa dessas, porque o cara beijou alguém. Porque o cara demonstrou amor por alguém. E eu tô torcendo que, tanto nas quebradas, as pessoas deem as mãos, as pessoas se abracem, né? Porque os casais andam tudo brigado, cada um pra um lado. Um carregando a sacola do lado do shopping, outro do outro lado. Na hora da compra, a gente vê aquele inferno da porra, todo mundo brigando. E aí os caras com a demonstração de amor. Não pode. Não pode, porque a sociedade escolheu até onde vai o limite da liberdade. Até onde vai o limite da liberdade. Não, eu só tolero até ali. Quer ser gay, se esconda. Quer ser homossexual, se esconda. Quer ser lésbico, se esconda. Tá ligado? Um cara desse covarde que bate numa pessoa dessa que tem que se esconder, velho. Tá ligado? Tem que voltar a repensar a vida dele todinha, porque ele tá do lado errado da questão da sociedade. Irmão, acorda pra vida. Acorda pra vida, irmão. Precisa dos livros, me diz que eu levo aí. Coloca no comentário aí se você tá vendo o vídeo, que você dá quebrada aqui também, né? Deve ser de perto. Falou, então, põe aí, ó, o arrombado. Ô Ferreira, seu arrombado. Manda os livros pra mim, então, pra me aprender, que eu te mando aí, mano, faça uma palestra pra você, pros outros vendedores aí, tá ligado? Se precisar, porque eu conheço muito vendedor ambulante que não tem esse pensamento não. Cês tão, cê tá louco, irmão. Cê tá louco. A maioria dos caras que eu conheço que tá na rua tem uma distinção da hora, até porque é oprimido também. Até porque sofre, isso que cê fez com o cara é o que ele sofre na rua. Os caras batem no cara, tomam os bagulho dele, certo? Tem que brigar por pontos, cê sabe como que é. Então, cê vem dar uma dessas, mano, vem engrossar o couro é o que a gente tá vivendo aí, é ultra pobre de direita, é rapper de direita, é escritor de teatro marginal de direita, o bagulho tá louco, mano, tá ligado? E ainda a gente tem que, quando for falar, tem que comedir, não, vamos falar comedido, são pessoas nossas, né? São pessoas do nosso povo, pessoas do nosso povo, caralho, rapaz, entre quantos que tem aí também que dão desses milho aí, certo? Que agride um cara. O seu direito, irmão, começa onde termina o do cara, tá ligado? E você vai lá e agride um cara que tava na fila de um ônibus, o cara também tá pegando ônibus, o cara também é um trabalhador. Eu não vejo ninguém parando a Mercedes e agredindo um, um, agride um homossexual lá no Shopping Morumbi, porra, pra ver o que acontece com você. Vai agredir, vai lá em Pinheiros ali dentro de uma boate e vai agredir um, um homossexual lá, um gay lá, tá ligado? Um militante, um LGBT, um cara que nem é militante também que não liga pra causa, mas que tá vivendo a vida dele. Vai lá agredir, mas é fácil, né? É ponto de ônibus, acha o cara pobre que nem você também, vamos ripar, né? Vamos ser dos igual, os diferente igual. Rapaziada, é isso aí, mano. Põe seus comentários aí que tem coisa que, na moral, é desacerto, mano. E é uma vergonha pro Capão Redondo sair em todos os jornais, em todos os lugares, sair na imprensa aberta aí com a porra de homofobia no peito, certo? E é justamente onde pega. A periferia é onde tem os extremos também. É os extremos do preconceito, é os extremos do racismo, é os extremos da desinformação. Isso começa em algum lugar. Isso começa na mídia que a gente vê, começa no bate-papo da esquina, começa na conversa do bar, começa dentro da sua família, com as brincadeiras que você tem de baixo calão dentro da sua família aí, sendo preconceituoso, não se colocando no lugar dos outros, beleza? E que a gente um dia volte a bater em safado, em ladrão corrupto aí, em político ladrão corrupto e não agredir uma pessoa porque ela tá demonstrando um carinho, beleza? É isso aí. 2020. O bagulho tá sinistro.